Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso Viver cada momento, sempre um mundo novo Neste fim de semana, no Del Moro, refrigerante suquita 2 litros, R$ 3,99 Costela Ripa, R$ 21,90 Costela Minga, R$ 22,90 Fraldinha Frealto, R$ 31,90 Alcatra Bovina, R$ 39,90 E Budweiser Palito Caixa com 8, R$ 19,12 Del Moro, todo dia seu